Depois de 4 meses de ausências, as rotações e grandes velocidades regressaram e logo com a estreia da rampa da Ponta de Sol organizada pela Nacional. André Costa Neves infelizmente foi azarado. O campeão em título, logo na primeira subida, bateu forte após um ligeiro topo numa reta onde se atingia grande velocidade. Prontamente secorrido e assistido no local, André Costa Neves foi depois encaminhado para o hospital onde foi sujeito a uma intervenção cirúrgica ao pé e tornozelo. Um outro BRC, Miguel Gomes, que se estreava com este tipo de carro, saltou logo para a liderança. Dominou todas as subidas. A cada uma delas o piloto foi melhorando as marcas. A melhor foi 3 minutos 24 segundos e 9 décimas. Ofereceu a vitória a Emmanuel Caldeira, proprietário da viatura, e ofereceu também a vitória a André Costa Neves. É um excelente piloto, conduz muito bem, está-me mais habituado com este carro, logicamente iria ganhar, mas quer mandar um abraço e digo também esta vitória a ele, e já agora, como é o dia da mulher, a todas as mulheres, especialmente a menha. Outra das grandes atrações nesta rampa era o Porsche de Geofreitas, que estava nesta prova, para efetuar o maior número de subidas, sem exageros, e conhecer melhor o carro a pensar no campeonato regional. E foi isso que fez o piloto, e então deu para garantir o segundo lugar, com um tempo de 3 minutos 40 segundos e 9 décimas. João Maguilhães ainda tentou fazer frente ao piloto com o carro da marca alemã, mas sem sucesso, teve que se contentar com o terceiro posto. Mostrou bons andamentos, mas gastou mais 2 segundos que Geofreitas. A melhor marca foi 3 minutos 42 segundos e 7 décimas. Luís Serrado foi 4º classificado, com o 26 supermelho e 600, e Duarte Ramos foi 5º, com a relação 9 da Mitsubishi. O resumo largado da rampa, que teve muito sucesso, com muito público e competição, para ver terça-feira à noite no Superespecial da Evertida.